Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, nós temos visto uma degradação da sociedade e isso vem avançando a cada dia. Nós temos visto uma inversão de valores e isso é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não. Nós já vimos Pablo Vittar sendo considerada a mulher mais sexy, sendo que Pablo Vittar nem mulher é. Nós já temos visto Pablo Vittar depois ser considerado o homem do ano, né? Nós já vimos a Anitta sendo considerada uma das melhores cantoras do mundo, né? Segundo o Spotify. Aí depois foi descoberto que houve ali uma fraude que foi feito, seus seguidores, né? Os fãs da Anitta criaram robôs para fazer com que isso acontecesse. E agora nós vemos a Anitta dando uma entrevista lá em Portugal e fazendo com que o nosso Brasil seja cada vez mais visto com maus olhos. Porque o que essa moça disse na entrevista é só para denegrir a imagem das mulheres. Eu gostaria muito de ver as feministas criticando esse tipo de coisa, mas nós sabemos que essas mulheres do subaco cabeludo e que pinta o cabelo de azul, elas também concordam com esse tipo de coisa porque elas fazem isso no meio da rua. Nós já vimos feministas defecando em cima de foto do presidente Jair Bolsonaro. Então elas só pensam em merda, literalmente. Vamos ver a entrevista da Anitta. Durão, com... Entrevista da Anitta. Vamos ver. Já que estou com a Anitta, a mais esperada desta noite, e estávamos agora a ter uma conversa sobre o facto dela ter ido cagar ali muito longe, certo? É o que você está perguntando o que é que eu vou comer. Eu estou te falando que hoje não é um bom dia, que a minha barriga não está muito legal. Ou já tive que sair do camariga, não tem banheiro aqui, tive que dar a volta para cagar. Cheguei no banheiro, não era só meu, aí quando eu cheguei, meu namorado estava cagando, acabamos cagando junto, conversando. E aí, não vou comer nada antes do show, não que eu estou com medo de me dar vontade de cagar no palco. O meu sete só tem uma hora, eu vou ter que cortar a música para cagar, não vai dar certo. E tu falaste do quê com o teu namorado, quando estavam a cagar? Não, eu não sei. Eu entrei no banheiro, né? Eu falei para meus seguranças, fecha a porta aí que eu vou cagar para os outros, para não chegar o povo e ouvir, né? Aí ele, tu está aí também? Falei, estou. Aí eu falei, estamos cagando junto. Aí ficamos conversando. Tu não ficas, tu vieste agora de Londres, né? Tu dormiste quanto tempo? Duas horas, por isso que eu estou te falando, não tive tempo nem de cagar. Aí tive que cagar aqui. E não ficas com as pernas todas, tipo, sem força? Aguentas-te sempre em palco, assim, nesta altura de tudo? Ah, gente, fica cansado, né? Mas eu estou cheio de energético aqui para... Mas sem açúcar, porque aí com açúcar é que dá vontade de cagar. E qual é a tua refeição ideal para quando não estás com a barriga assim? Feijoada, amo. Mas agora era uma ideia feijoada. Pô, já pedi já para um menino estar lá no hotel, falei, já prepara uma feijoadinha. Mas para depois. Para depois, está doido? Aí eu já tenho tempo lixo para fazer o que eu quiser. Há bocado estavas a dizer que já te deu vontade de cagar em palco. E achas que isso era... Porque tu já acontece tanta coisa num espetáculo teu. Não será isso que falta agora hoje, em Portugal, um exclusivo. Anitta cagando em palco. Hoje não, gente. Porque teve um dia que eu tive um festival, só tinha uma hora de sete. Eu tive que fazer o show inteiro com essa vontade. Foi horrível, eu não consegui dançar direito. Depois o povo me chochou na internet e falou que eu estava com preguiça. Mas na verdade é que a minha barriga estava quase se esvaindo. Foi embora. Foi horrível. A minha barriga é para lá. Isso para os itens que estão com coisas. Às vezes uma pessoa só está com vontade de cagar. Não está preguiçosa. A gente devia por ela ter vontade de cagar. Exatamente. É isso. Olha. É, eu ficaria muito chateado se uma pessoa como a Anitta estivesse apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Ficaria bem chateado com isso. Eu ficaria até me questionando se eu estaria do lado certo. Mas como a Anitta, ela é uma das opositoras ao presidente Jair Bolsonaro. Não era aquela turminha do ele não. Essa turminha viúvas da Lei Rouanet. Então, eu vou tendo cada vez mais certeza de que eu estou do lado certo. E que bom que a Anitta está apoiando o ladrão de nove dedos. Que bom. Isso mostra quem é essa gente. Eu deixo para que vocês aí tirem as suas conclusões a respeito disso. Façam aí os seus comentários aí. Me serve também, se você ainda não está inscrito nesse canal, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like. E nós nos vemos num próximo vídeo. De preferência, sem muita merda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri